O dólar segue em queda nesta quarta-feira. A moeda norte-americana chegou a operar abaixo dos R$ 3,40, inclusive, o menor valor em mais de 10 meses. Vamos ver como está a cotação aqui na fronteira. O dólar está sendo negociado a R$ 3,43 na compra e R$ 3,55 na venda. O euro a R$ 3,90 na compra e R$ 4,20 na venda. O peso argentino vale R$ 0,22 na compra e R$ 0,25 na venda. Com R$ 1,00 você compra R$ 1.670 Guaranis e R$ 1.550 Guaranis equivalem a R$ 1. R$ 1.550 Guaranis e R$ 1.550 Guaranis. O financiamento da declaração do imposto de renda e avisos sobre a liberação do pagamento da restituição. Em caso de extravio do CPF, por exemplo, o seu usuário vai poder emitir novamente quantas vezes for necessário. Uma pesquisa feita em todo o país mostra que menos de 30% dos namorados pretende comprar presentes para a pessoa amada no dia 12 de junho. A esperança dos lojistas de Foz é de que as vendas aumentem na véspera do dia dos namorados. Dia dos namorados chegando e o que fazer para economizar diante a crise econômica E sem deixar de dar uma lembrancinha para o parceiro ou para a parceira Aí a gente economiza, a gente vai emprestar e depois devolve Nem eu fiz com a minha mãe, emprestar e depois eu devolvi para ela Um presente mais pequeno, com chocolate, com um bombom, uma flor Mais pequeno, mais agrada igual, né? Criatividade Criatividade, é a palavra É a palavra Isso mesmo Segundo a Confederação Nacional do Comércio, devido a atual situação do Brasil Apenas 29% da população pretende comprar para o próximo dia 12 de junho Quem escolheu vir ao shopping no meio da semana Encontrou um shopping assim, com pouco movimento E a garantia de escolher um produto com bastante variedades para dar para a pessoa amada Quem vem antes tem mais opção de escolha e mais tempo para ficar fazendo a própria escolha, né? E nós como atendentes a gente já dispõe de mais tempo também, né? Em função do cliente Aquele que deixa para a última hora já é mais limitado, né? Menos opção de escolha e menos tempo para escolher também, né? As características do comprador também mudou E não compram mais aqueles conjuntos de roupas, como por exemplo E sai mais em conta assim, comprar algo ou levar para jantar, levar em um lugar diferente? O que compensa mais? O que agrada mais? Os dois Os dois Os dois, aham Mas aí cabe no orçamento fazer os dois? Não Não, não só Levar, jantar, comer alguma coisa assim Sim, compensa mais Que algum presente Eu acho os dois Tanto um presentinho como levar para jantar Romantismo é sempre bom, né? Uma lembrancinha sempre tem que dar um jeito, né? O DC Notícias fica por aqui Outras informações ao vivo na próxima edição às seis e meia da tarde Obrigado pela companhia Outra Aplausos